Olá pessoal do canal TV Impacto, eu me chamo Lorena Morena e eu estou aqui para trazer para vocês as novidades que a gente vai estar com vocês juntamente com o canal mostrando a realidade de Santarém, das nossas ruas e dos nossos bairros. Hoje eu estou aqui no bairro do Amparo e eu vim trazer para vocês a realidade de como está aqui. Vamos mostrar nossas ruas, o caos que está nos lugares, os comércios como estão e o povo que pede por socorro. E vamos falar agora há pouco com uma comerciante, Dona Lúcia, ela vai falar a realidade do seu comércio e de como está. Então pessoal, vocês estão vendo aí a realidade de como está essa rua, aqui no bairro do Amparo, muita poeira, como vocês podem ver, essa rua é o local onde passa carreta, ônibus, o trajeto para tudo é essa rua aqui. E é muita poeira, está afetando bastante a saúde das crianças, de idosos, o povo aqui vive reclamando da saúde, gripe, os postos de saúde vivem lotados com gripe e a gente veio aqui pedir por socorro pelo povo, porque se não for atrás, não irá funcionar. Agora nós estamos aqui com uma moradora do local, que vai contar como é que é o dia a dia deles e a dificuldade que eles passam aqui. Nossa dificuldade é muito ruim. Eu sou moradora até aqui há 20 anos, a nossa rua não vale nada, a nossa secretaria não faz nada pela nossa rua poeira. Agora nós estamos na poeira, quando for inverno é só lama que ninguém pode andar. Tanto a Ituqui, João Queiroz, a Visconde de Aracaju é a coisa horrível, esses caberneiros, coitados, eles alimpam a mercadoria, não demora a estar. Horrível de poeira, porque não tem condições deles fazerem uma coisa que preste, por causa da nossa poeira que tem. Nosso prefeito não faz nada, ele prometeu que aqui no bairro ele ia fazer. Até esqueceu, esqueceu, esqueceu. Estou ouvindo, Nélio? Você sabe com quem está falando. É exatamente isso, né? Só fazem colocar tabatinga, barro e nada melhora, só piora a situação cada vez mais. E nós estamos aqui com a dona Lucinda, comerciante aqui no bairro e ela vai falar um pouquinho sobre o caos que está acontecendo aqui. Há um tempo atrás ela gravou um vídeo que repercutiu muito na internet, né? E há muito tempo atrás, e até agora não foi resolvido. É, nada foi feito, nada foi resolvido. O que eu quero dizer é que nós estamos sofrendo. Olha, dá só uma gravada nisso aqui, ó. Olha só isso aqui. Isso aqui passa caçamba, passa ônibus, passa... Até carreta passa aqui na frente. E nós estamos vivendo essa situação, muita poeira, meus netos só vivem doentes, gripados. A minha netinha, a Luísa, está muito ruim, desde sábado, com febre. São muitas coisas assim, muitas situações. Inclusive a sujeira mesmo, eu quero me referir à sujeira, à poeira. Vamos gravar um pouquinho aqui o meu comércio. Olha só, eu queria que você mostrasse aqui esse chão, como é que está. Isso aqui a gente limpa, só que limpa agora de manhã, de tarde, está do mesmo jeito. A minha calçada é isso aqui, ó. Muito, muito sujo. Eu tenho uma área lá atrás de lajota branca, não é mais branca, é amarela. Então eu queria que, por favor, eu queria pedir, por favor, para as autoridades fazer alguma coisa por nós, porque nós não aguentamos mais. A gente está sofrendo com essa situação aqui. Obrigada. E precisando da gente, qualquer local que você estiver passando por dificuldade, aqui o canal TV Impacto é do povo. É só chamar. E quem é que vai poder 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 Legenda por Sônia Ruberti